MIMI? Teitei? O que é? Vem aqui. Pra? Anda logo, vem cá. Senta no meu colo aqui. Hum, você tá apontando alguma coisa. Anda logo, eu tenho que falar um negócio com você. Tá bom. Se o seu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns! Ha, 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 ha! Nossa, eu tava até cogitando a ideia. Mas... Depois dessa, meu querido... Porra, Houssuki! Qual é o seu problema? Foi mal, a zoeira era mais forte que eu! Ah, então você se prepara porque quem vai sentar hoje vai ser você. Nããããããããããããããããããããããão! Demência? Vai se fuder, mano.